Olha só, eu quero agora falar com você, telespectador, que está acompanhando o TVC Esportes. Porque, além, é claro, do projeto do Beach Tênis, temos outros projetos aqui na cidade de Paranaguá. E olha só, no último final de semana aconteceu um aulão de jiu-jitsu aqui na Cidade Mãe do Estado. O projeto social é uma parceria da Prefeitura de Paranaguá com o professor e mestre Eduardo Simão. A iniciativa irá completar um ano e somente nesse tempo já são mais de 70 atletas atendidos. Nossa equipe foi conhecer um pouco mais desse projeto e você confere a partir de agora. O jiu-jitsu é uma arte marcial. Em Paranaguá o projeto é esportivo, mas também social. E é no tatame que as diferenças são deixadas de lado, porque ali todos são iguais. E é assim que os sonhos começam. Para Lívia, o amor pela modalidade é tão grande que toda semana a espera é pelos dias de aula. É algo que eu vou seguir, né? Que eu quero seguir e que eu pretendo. Seguir em frente. Então, para mim, significa algo que eu estou amando. O projeto logo completará um ano. Uma parceria da Secretaria de Esportes do município com o professor e mestre Eduardo Simão. Um carioca, mas parnanguara de coração. E há meses vem cativando crianças, jovens e adultos do Jardim Iguaçu. Você une as pessoas, não tem diferenças culturais de cada um, porque todo mundo com a mesma roupa, todo mundo com a mesma calça, no mesmo espaço. Tem que varrer o tatame porque você vai botar a cara nele. Todo mundo se respeita um ao outro, respeita os amigos. E você tem um objetivo sempre, ganhar, trocar de faixa, graduar. Então, assim, o jiu-jitsu é um esporte muito legal. O Dudu é um parceiraço, um entusiasma também. Ele gosta muito disso aqui. E essas crianças, para ele, hoje, são os filhos. Ele mesmo fala, né? Então, a gente fica feliz também quando a gente pega pessoas que acabam abraçando a ideia social também. Não só na área esportiva, mas também a área social. E a gente fica muito feliz quando a gente encontra professores e pessoas que queiram ajudar a gente a desenvolver esse tipo de projeto. Por aqui, tudo é gratuito. Desde as aulas até os equipamentos. Os treinos são semanais e todo mundo pode participar. Desde os adultos até as crianças, como é o caso da minha xará, a Aninha. Queria saber, gosta dos treinos de jiu-jitsu? Gosto. Inclusive, ouvi dizer que já foi até para campeonato. Fui. Para que campeonato que você foi? Curitiba. E este pessoal manda super bem. Apesar do pouco tempo de projeto, os pequenos lutadores já têm conquistado o próprio espaço em campeonatos. Com direito a pódio. Que eram medalhas de ouro, medalhas de prato, medalhas de bronze. Ninguém saiu sem medalha. É... Ficou estar internacional. No primeiro campeonato, já é muito ruim, porque a gente fica muito nervoso. E eu fico dez vezes mais, né? Eu volto sem voz, tacageiro, fico muito nervoso. Mas, assim, é um prazer incrível. Você está lá onde você sempre lutou, a vida inteira, e vê os alunos fazendo a mesma coisa. E depois já agradecendo, tendo foto, abraçando. Não tem nada a ver com o país. A gente fica feliz, né? De todo o investimento que o prefeito Marcelo Rocha tem feito na área esportiva. Tanto nos projetos dos meus campinhos, as áreas que a gente consegue desenvolver o esporte através desse investimento. A gente fica muito feliz. Os kimonos que os atletas usam foram doados, e o espaço é cedido pela prefeitura. Mas manter o projeto não é fácil, ainda mais custear as viagens e a inscrição de campeonatos. Por isso, os nossos pequenos, grandes atletas precisam de incentivadores. É um sonho. Muitos deles nunca foram à Curitiba. Muitos foram na van e não andavam nem de van. Não andavam de van, outros nunca foram à Curitiba. Pra gente, foi um passeio, assim. Nós saímos daqui às cinco da manhã. Chegamos às sete, Curitiba, e voltamos quase 19 horas. Assim, aí fomos pra pizzaria, possuímos uma coisa na pizzaria. Imagina, isso aí é um sonho pras crianças. Então, quando você tá ajudando a gente com uma inscrição, tá comprando um sonho. Com certeza. E o mais legal é que aqui no Tatame, o esporte vem em primeiro lugar. Junto com ele, algumas outras coisas, como a amizade, o respeito e a disciplina. Vamos, Beto! Boa! Que bacana, parabéns à criançada, parabéns a todos que participam desse projeto. Quero mandar um grande abraço para o... Eduardo. Eduardo Simão. Simão. Eduardo Simão, um abraço, parabéns pelo projeto. Olha só, Elton, vou aproveitar que você está aqui, você que é o secretário municipal de esportes de Paranaguá, tem uma pergunta muito interessante, eu quero que você responda ao vivo. A Ana Cristina, ela que mora na Vila Guarani e está agradecendo imensamente as aulas funcionais. Imagino que lá no Projeto Ágata. Ela falando, né, que tem projeto também gratuito no Ágata. E aí eu quero saber de você, a população que está acompanhando agora, as pessoas que estão assistindo o TVC Esportes, elas conseguem fazer algum tipo de atividade aqui na cidade, lá no Projeto Ágata? Sim, sim, Pierre, graças a Deus, a gente tem, através dos investimentos que o prefeito Marcelo Roque tem feito, na condição dos professores, os investimentos nas praças esportivas, nos bairros, a gente tem conseguido levar o esporte para os bairros. Então a gente fica muito feliz, no Projeto da Ágata, a gente tem funcional de manhã para as mulheres e logo após o funcional tem o vôlei, que é durante o dia inteiro até 18 horas. No período da noite tem o bit-tene, terça e quinta, e segunda e quarta e sexta tem o futebol, com a galera do futebol é lá. O jiu-jitsu, é muito importante esse projeto, a gente tem relato dos pais, a diminuição das crianças nas esquinas, no Jardim Iguaçu, esse projeto é lá no Jardim Iguaçu, uma das nossas missões, uma missão que o prefeito Marcelo Roque nos deu, é descentralizar e levar o esporte para os bairros. E a gente tem feito isso no Céu das Artes, no Jardim Iguaçu, lá no Jardim Esperança, no Ginásio Hélio Alves, e aí está o contato, né? Dá o Alôcia Sport, 8465-6770. O que é esse contato? É uma comunicação direto da comunidade com a Secretaria de Esportes. Ali você vai mandar, eu estou na Vila Guarani, o que eu tenho de futebol mais próximo? Ali a pessoa da Alôcia Sport vai responder, olha, tem futebol no Araçá, tem futebol nisso, e ali a gente vai dar uma atenção, esse é um contato direto com a comunicação. Valdinei, é muito importante que, aliás, antes de conversar com você, você queria mandar um abraço. É, mandar um abraço para o meu filho Cadu, que também vascaíno está me esperando lá para a gente assistir o jogo, assistindo junto com a minha mãe e com o meu palhaço lá, estão todos ansiosos para esse jogo do Vasco aí agora. Ligadinhos, enquanto o jogo não começa, estão ligadinhos aqui no TVCI Esportes. Valdinei Garcia, é importante que a criançada, a juventude, ou até mesmo os mais velhos, como nós aqui, né, que procurem esportes, a prática saudável, né, para poder ter uma vida mais longeva, também para poder ter mais qualidade de vida, é muito importante, né, Valdinei? Excelente, porque criança praticando esporte é criança fora das ruas, criança fora das drogas, da criminalidade, e o adulto, a saúde, principalmente os mais veteranos que praticam. Esse projeto que está tendo, mais as praças feitas com pista de atletismo, pista para você participar de outros eventos, isso é interessante, isso aí é praticando esporte, é saúde. É, Brian, é importante também reforçar que nunca é tarde, nós que tivemos essa experiência de semana passada começar uma atividade física nova, um esporte novo, nunca é tarde para dar o pontapé inicial, né? Com certeza, e o jiu-jitsu, que é um esporte tão disputado, né, a gente estava assistindo as imagens ali, a desenvoltura do Elton também impressiona, né, no tatame. Levou a chave ali, que ficou na primeira hora. Quase, quase finalizou do mais. Quase foi a nocaute. Brincadeiras à parte, eu já conheço esse projeto do professor Eduardo, que é filho do nosso amigo Riva, do Rocha. Grande abraço para o Eduardo, que também é um esportista, então parabéns a todos aí pelo projeto e que esse projeto, como o Elton disse, é descentralizando o esporte, é tão importante nas comunidades mais carentes. Tiago, o que eu acho mais interessante é que a pessoa não precisa pagar nada para praticar esportes, ela pode procurar um projeto aqui na cidade, esse projeto vai atendê-la, seja uma criança, seja um adolescente, seja uma pessoa adulta, e ela vai poder mudar a sua vida e ter uma qualidade muito maior, né? É, na verdade, né, Pierre, também é descentralização, né, antigamente só falava de futebol. Nós falamos de várias modalidades aqui, é bacana isso, como o Elton falou, ali é um bairro muito populoso, Jardim Iguaçu, Vila Santa Helena, Vila Marinho, do outro lado da BR tem o Jardim Figueira, e as crianças têm a opção de ter o Jiu-Jitsu, tem também na Vila Santa Maria, se eu estou muito enganado, tem a questão do CT da Ágata, eu acho que a Prefeitura Municipal de Paranaguá tem investido muito na educação e no esporte, e isso é importantíssimo para o crescimento de qualquer criança. Parabenizar o Prefeito Marcelo Roque e o Elton, que está aqui como secretário, hoje só não pratica esporte quem não quer, porque a gente vê o esporte no bairro, parabéns, Elton, parabéns ao Prefeito Marcelo Roque, que vem fazendo um belo trabalho na gestão de esporte. Meu campinho, as crianças que nunca jogaram grama sintética, hoje estão jogando. Sim. E não paga nada. Tem na Vila Cruzeiro, vai para a Serraria do Rocha. E o que é importante, vocês falaram de idade, a gente tem desde a criança, a gente tem até o idoso, a gente tem um projeto do AMS+, que é para cima de 60 anos, que é toda terça e quinta no ginásio, você chega lá, tem quase 70 idosos, pessoas praticando a atividade esportiva. Então a gente fica feliz e está podendo proporcionar isso ao nosso povo. É o Tinho. Sabe quem está...